Como é que é a maltinha do Youtube? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo O meu nome é Rix e meu mano, hoje eu trago-te aqui mais um react de música Eu vou-te pedir a tua colaboração especialmente neste vídeo e nos vídeos seguintes Eu neste momento estou em live stream na Twitch e, portanto, eu tenho um PC novo E quero que tu me digas se ainda continua o vídeo a parar enquanto estou em live stream Quero que tu deixes aí esse feedback Eu vou confirmar na mesma, mas mesmo assim este vídeo ainda será postado desta maneira Portanto, vou fazer o react na live stream Pesa um pouco mais o computador, pesa um pouco mais o dispositivo de gravação Por isso é que acaba por ficar um pouco aos cortes, digamos assim Bom, minha gente, passando para o react A música que vamos ouvir hoje é do Felipe Rodrigues e do Possessivo Homem do Portal Key, também um streamer, Possessivo Músico e artista, um homem artista que faz muita coisa O homem faz streams, faz música, faz brincadeiras É muito engraçado o gajo A música que vamos ouvir hoje chama-se Não Esqueci Antes de ouvirmos a música e ficarmos a conhecer Eu quero-te pedir que tu entres na descrição deste vídeo Onde tens dois links, o link da minha Twitch e o link do meu Instagram Segue-me lá Eu vou-te também pedir que subscrevas o canal se ainda não és inscrito É só carregar-te no botãozinho de subscrever Não custa absolutamente nada e vais-me estar a ajudar imenso Ao mesmo tempo vais fazer parte da nossa comunidade Eu vou-te pedir também que atives o sininho das notificações Se ele ainda não está ativo para passares a receber todas as notificações Dos vídeos que eu lanço Vou-te também pedir que vejas comigo este vídeo até ao fim, meu mano E no final, se gostares, deixares aí um likezão Fortíssimo, meu brother Daquele jeito, mesmo gostoso Bom, vamos então ouvir Filipe Rodrigues e Possessivo com Não Esqueci Um acústicozinho Ok Já agora pessoal, o Possessivo é da zona do Algarve Não sei de que terra é, mas sei que é da zona sul Do nosso país lindo Olha, o Possessivo é de uma camisola do Jamie Drake Estão aqui numa sessão acústica Uma ninha a tocar guitarra Uma bela de uma... não sei Eu ia dizer que era uma Fender, uma Gibson, mas não sei Espera aí, espera aí Vamos lá outra vez, já que vou prestar atenção Um... Bonito Eu sei que tu viste respondeste e eu não respondi Perdido Eu sei que tu viste respondeste e eu não respondi O homem está... Escreveu a carta na janela do quarto Esqueceu-se de responder Mas não esqueceu, porque o nome da música é Não Esqueci Está bonito A Possessivo a dar os backups ao homem Ah já estou a ver, isto é o Felipe Rodrigues Com os backups do Possessivo Eu acho muito bem O pessoal mais conhecido a dar... Portanto, a dar esta ajuda ao pessoal menos conhecido Acho que isto é muito fixe, pá O pessoal até fica motivado, fica maluco, pá Uuuuh Vejo que não quero venero, não Espero por ti Que já não aguento, mas tento que o tempo Esquecer-me de ti Muitas vezes tentei, errei e falhei E não desisti E apesar do tempo Que é o homem Só penso o melhor de mim Dá-lhe mano Ei, 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 ei Bora 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 Novos inícios, meu puto O amor é uma arte que eu talvez não domine Os teus braços deixam traços que eu não consigo esquecer Demos passos e lazes, eu não te queria perder Tenho falhas como todos, eu nunca fui perfeito Arrependo dos erros cada vez que eu me deito Mas isto era destino O destino eu aceito Mas tenho saudades do teu rosto Tenho gostado do meu peito Eram noites, enfim Hoje eu não tenho nada Está bonito, caralho Falta do teu cheiro na minha almofada Mas não seguiste o teu rumo E o que ficam são histórias Mas eu não sou um iPhone para apagar as memórias Oh, seguiste o teu rumo? Como é que é? Seguiste o teu rumo, mas ficaram as histórias Como é que é? Espera aí Seguiste o teu rumo e o que ficam são histórias Mas eu não sou um iPhone para apagar as memórias Nem um iPhone, nem um Android Deixa-me já E agora E agora A guitarra fala por si As mil dias retratam Eu senti Com caneta e papel As letras demonstram Tudo o que aconteceu E eu Não esqueci E eu E eu 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 E eu E eu E eu Quem percebe a edição do vídeo Está bonito, rapaz Está bonito, mano Sessão acústica MTV Live Sessions Mano, tem uma voz muito boa, mano Bonito, rapaz Gostava era de saber que guitarra é que é aquela Parece-me uma Fender Não sei Porra, mano, gostei Gostei, pá Uma sessão acústica bem bonita Bem, bem A explorar os sentimentos do interior, mano Bem bonito, gostei, gostei Minha gente, digam-me aí vocês Diz-me aí tu, meu mano Tu que estás aí sentado desse lado Diz-me o que é que tu achaste Gostaste do vídeo, gostaste da música Gostaste da minha reação Comenta aí em baixo Diz-me coisas Meu mano, eu leio todos os comentários E agradeço essa interação Da minha parte fica por aqui o react Fica por aqui o vídeo Espero que tenhas gostado Espero que tenhas divertido Entrado no ritmo Ouve a música no YouTube Ou no Spotify Aqui da minha parte, pá Olha, subscreve o canal Se ainda não és inscrito Ativa o sininho De notificates E deixa aí um like Memo nice Memo Uh, uh, uh Agradeço muito A tua presença aí desse lado Espero que tenhas gostado Um forte abraço Aqui de Tom Manrix E eu vejo-te Aí Num próximo VÍDEO VÍDEO Obrigado.